Fala, galera! Bem-vindos, eu voltamos à sua feira! Olha só... Ô Luiz, sabe desde quando que eu gosto de você? Como assim? Não entendo. Quando? Quando a Camila Louris fez um vídeo te pedindo em namoro. Nossa, tem uns dois anos isso aí, uns três anos. Eu lembro que ela fez esse vídeo, ela vai estar até... Se a Camila assistir, ela vai até lembrar e vai te falar. Foi antes do casamento do Carlinhos Maia. Aí eu falei, Camila, pelo amor de Deus, namora o teu amigo. Ele é a coisa mais querida do mundo. Se eu te falar, eu acho que eu lembro disso, acho que ela me falou. Ela falou? Eu acho que eu lembro disso, ela falou, o povo tá chipando. Eu falei assim, Camila, pelo amor de Deus, namora ele. Sem contar que magrinha assim, sempre tem pausão. Ai, que delícia! Aí eu não posso falar por ela. Ai... Ô meu anjo, vem aqui. Achei fofo o meu nome ali atrás, hein. Aonde? Ali, ó. Fofo. Luísca... Milagre que você aceitou o S. Todo mundo me chama de Luís com Z. Presta atenção. A gente vai começar... Fala. A gente vai começar num PPP básico. Por que básico? O que significa esse básico? Ué, básico, tipo assim, pra ver quem você vai pegar, quem você não pega. Quero saber de tudo. Tá. Tá? Primeiro nome, Pamela Drude. Pamela Drude? Ela tá namorando, não tá? Não, tá solteira. Tavam chipando ela e o Lucas, mas eles não estão namorando. Ah, eu acho que eu pego, eu pego ela. Tó. Não sei se ela me pega, eu pego ela. Gostei. A Teté. Pego, acho ela gata. Ela é gata, né? É. Dikei. Dikei, pego. Dikei é gata, né? Nossa, gata demais. É verdade. Cleo. Ah. Ah, eu vou pegar, eu tô vendo, eu tô com sacanagem, mano. Eu tô vendo que eu vou sair daqui pegando todo mundo. Uai. A Cleo, pego, pego. Mas você ia dar conta da Cleo, Luiz? Ih. Ai, ai, eu já não sei. Por mim eu pego. Ai, que é difícil. Mas a gente, a gente tenta, né? A gente não fala que não tenta. É. Emce Mirella. Mirella? Pego. Eu já conheci ela, ela é muita gente boa. Aonde você conheceu ela? Foi num show, eu tava com o Kalk, no show dele. E aí ela tava, ela tocou logo depois. E aí a gente trocou ideia, a gente... Teté. Pego, pego. Mano, eu peguei todo mundo até agora, véi. Que isso? Seu cachorro. Gabi Martins. Acho que... não pego. Eu não acredito no que eu ouvi. Por quê? É só pra falar que eu tô pegando todo mundo. Gente, é bem a menina que eu tinha falado. Ela tinha falado que queria te pegar, daí eu tinha combinado com ela? Calma aí que travou. Para com isso, meu Deus. Verdade. Ela tinha combinado comigo, aí eu ia ligar pra ela, porque ela tava vindo a ser. E agora? Bora, foder. Então, eu pego a pegada. Mentira minha. Impressionante o grau de maldade que vocês têm. É lógico que é. Que dia que a Gabi ia falar isso? Você vai pegar ou não? Fala a verdade. Não, eu não vou pegar. Eu acho que ela é gata. Eu acho que só não é tanto o meu estilo. Tá ligado. Ela é de BH também, né? É. Não, eu já conheci ela. Eu já vi ela em algum evento. Eu não sei se a gente chegou a conversar, não. Mas eu já vi ela em algum evento. Ó. Bárbara Labres. Pô, eu não sabia que você era de BH, não, véi. Sou. Você não sabe nada da minha vida, né, Luiz? Sabia, não? Pega. Falta de interesse. Não, mas eu vou lá saber que você é de BH. Uai, você nunca... Você não conhece por gente, você é daí de São Paulo? Bárbara Labres. Pega? Pega. Luiz Aparente. Pega. Bibi Tato. Acho que passo. Um casal agora. A Jade e o Gui. Eu conheci eles em Porto, mas eu acho que eu passo. Você passa? Eu acho que eu passo. Eles são muito lindos, Luiz. É, por isso mesmo. A Nina. Ah, a Nina também é de BH. Nina é. Nina, eu acho que eu passo. Boca Rosa. Pega. Também não ia dar conta não, né? A gente dá um jeito. Ou será que não? Nossa, Sabrina Marquezine, lógico. Nossa, eu pego muito ela, ela é maravilhosa. Emily Garcia. Pega. Meu Deus, todo mundo. Giovanna Ancelotti. Pô, mas que sacanagem, Matheus. Pegar todo mundo, velho. Não, você passou umas ali. KT Bascoi. Pego. Tá, mano, você tá pegando todo mundo. Lisa. Lisa, eu pego. Acho que eu pego. Eu penso, eu penso. Tá, pensa. Ingrid. Eu passo. Ingrid, eu passo. Vivi. Eu... Eu passo. Ah, já pegou muito, né, Luiz? Não, não é por isso. Acho que a respeito também é relacionamento dela lá. Que relacionamento? Ah, não sei. Acho que ela tá envolvida lá. Eita. Com quem? Ah, eu não sei, mas pelo que eu acompanho na internet, acho que ela tá envolvida com alguém lá da... do ciclo dela de gravações. Com o Pietro? Não, acho que é com o... com o outro. Com o Peixinho. Eu acho. Você disfarçando como se você não soubesse da ponta da língua. O quê? Ou se eu acho que é, aham. É, eu acho. Eu não tenho certeza. Camila. A Canis? Ah, eu passo por causa da amizade. Mas é... Nossa, maravilhosa. Outro casal. Vitão e a Luísa Sonda. Eu passo, eu passo. Lara Silva. Eu pego, eu pego. Giovanna Chave. Eu passo. Cíntia. Eu... Eu pego assim, tia. Pega. Anitta. Nossa, pego, lógico. Tá. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Agora vai ser meio difícil. A segunda etapa é... Você vai ter que escolher só cinco das tuas preferidas aqui. Tá? Putz, que sacanagem. É. Então agora eu não sei como é que você vai lembrar quais são. Mas você vai ter que escolher cinco. É. Ó. Quem que é que tá atrás ali? Vai, a Cleo. Ó. Bruna Marquezine. Tá. Anitta. Tá. Emily Garcia. Cleo. Emily Garcia. Falta uma. A Lara Silva. Lara Silva? É. Tá. Lara Silva. Agora você vai fazer o seguinte. Você tem essas cinco então, Luiz. Você tem a Bruna, Lara Silva, Emily Garcia, Cleo e Anitta. Agora, Luiz. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que escolher cada uma dessas pra uma situação que eu vou te dar. Eu vou te falar cinco situações. Aí você vai ter que colocar uma em cada situação, tá? Fechou, fechou. Uma vai ser sua parceira de gravação e vocês vão dar uns peg escondidos todo dia na gravação. Vocês vão lá em algum cantinho e vão dar um pega. Fechou, fechou. Fechou, fechou. Outra vai te trocar por alguma amiga sua de trabalho. Ah, não. Sério? Sacanagem. A outra, vocês dois vão fazer uma tatuagem juntos, de casal. Tá. E a outra, vocês vão ficar um tempinho. Aí vocês vão brigar, terminar e você nunca mais vai esquecer ela. É, tá bom. Caraca. O bom é que não tem nada bom, né? É, não tem uma que fica comigo, né, velho? É verdade. Tem. A tua parceira de... Quais ficaram comigo? A tua parceira de gravação. Vocês sempre vão dar uns peg escondidos. Ah, é. De fato, de fato. A minha parceira de gravação, eu ia escolher a... Hum... A... Eu acho que a Emily. A Emily? Também com a rapaziada lá, então a Emily. Tá, Emily. E agora? A que eu ia ficar nervoso... Hum... Eu acho que é a Bruna Marquezine. Vai a Bruna Marquezine. Tá, mas você tá ligado, então, que você nunca vai beijar ela. Porque toda vez que você vai ficar nervoso, vai pro banheiro cagar. Ô, mano, pode ser um cagão. Caraca, toda vez que eu não volto do banheiro? Não, você vai ficar lá e ela vai embora? Cara... Não, então põe a Cleo, vai a Cleo. A Cleo, tá. É. Agora, qual que vai te trocar pra uma amiga de trabalho? A... A Lara. A Lara tem cara que me trocaria por um amigo de trabalho. A Lara. Agora, qual que vai fazer uma tatuagem com você de casal? E qual que vai terminar com você e você nunca mais vai esquecer? Eu acho que a tatuagem eu faço com a Anitta. Tá. Vou fazer com a Anitta. O legal é eu falo isso como se houvesse a hipótese de... E é que eu nunca ia esquecer a Bruna, né? De fato. Ai, que dói. Eu amei. Caraca, é muito difícil. Alguém tem que fazer esse vídeo com você algum dia. Quero ver o que você vai fazer. Galerinha, fica ligado aí que 5 horas mais um vídeo com o Luís. É nóis, eu não lembro. Tchau, tchau.